Uuuuuh! Filho da puta! Aê, marão! E aí tá vendo o Genipabu! Magão! Cagasse hoje! Magão! Cagasse hoje, Magão! Oi! Que rola que rola! Ele encanta agora! Conhece! Uuuuuh! Agora você vai fazer o quê, Magão? Soltar ele agora! Vai soltar! Vai soltar! Vai soltar! Vai soltar! O que é isso? Agora ela tira foto ele aqui! Tá filmando! O meu Kleber disse que ele era pra soltar o Sexto! É pra soltar isso aí? Caralho! Liga pra Kleber! Amor! Hoje tem, viu? É! Magão! Vai de moto ou vai de onda? Obrigado.